Para fechar a ronda inaugural do grupo E, a equipa da Red foi goleada pelo adversário por 10 a 0. Entretanto, além da competição, os atletas que são funcionários das empresas públicas e privadas que participam neste torneio, desfrutam do momento como elemento fundamental para a saúde física dos participantes. Um dos nossos principais objetivos é a diversão. Para além de termos, pensarmos na vitória, claro, o desporto corporativo, na minha opinião, serve para dar aos colaboradores da empresa momentos de diversão, para fugirem daquele ambiente estranhante, que é só de estar a trabalhar e tudo mais. Então, estes momentos ajudam-nos também a descontrair, a viver a vida, não só pensando propriamente no trabalho, mas sim também encarar mais a diversão, a série. A competição entra na segunda-feira para a segunda jornada, nos cinco grupos, e vai decorrer até sexta-feira, sempre no período pós-laboral. TV Belas, juntos criamos a nossa história.